Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Caminhamos neste mundo de muitas incertezas Os irmãos estão perdendo a vida e a saúde Queremos unidos a São José Homem forte em meio à provação Como família cristã celebrar Os louvores da Beatanha Chica Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica São José homem justo enfrentou provações Por amor a Jesus foi perseguido e exilado Queremos unidos a São José Homem forte em meio à tribulação Como família cristã confiar Na divina providência do Senhor Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Com São José unidos em família Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Nesses tempos tão difíceis A família é atacada Por aqueles que querem destruir a Beatanha Chica Queremos unidos a São José Queremos unidos a São José Homem forte em meio à perseguição Como família cristã propagar Os valores do Evangelho de Jesus Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica A Beatanha Chica é exemplo de alegria Em família em família Em família viveu o amor e a união Queremos com ela a mãe dos pobres Construir a civilização do amor Como família cristã proclamar Que o Cristo é nosso Deus libertador Com São José unidos em família Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Com São José unidos em família Vamos celebrar a Beatanha Chica Com São José unidos em família Com São José um homem em família Com São José um homem em família O que é isso?